Quadrilátero Wesleyano Quadrilátero Wesleyano é um método hermenêutico, ou seja, é um princípio de interpretação que vem da tradição metodista, baseado nos ensinos nas exposições de John Wesley. Quadrilátero é composto pelas escrituras que sustentam todos os outros três, é composto pela tradição, pela experiência e pela razão. Começando neste primeiro vídeo pela tradição, nós vemos que a tradição é importantíssima para a fé cristã. Obviamente estamos falando da tradição cristã, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi propagado, principalmente nos quatro primeiros séculos da era cristã. Onde nós vemos a doutrina da trindade, a dupla natureza de Cristo, onde nós devemos crer naquilo que foi exposto, naquilo que foi definido, tudo baseado nas sagradas escrituras. Nós não devemos ler a Bíblia e tirarmos conclusões inovadoras, buscando o ineditismo, sempre procurando coisas inéditas. Nós devemos sempre analisar as escrituras baseado, de acordo com aquilo que já foi definido pelos pais da igreja. É isso que nós devemos buscar, nada de novidade, mas sim tudo baseado naquilo que já foi testado e aprovado ao longo de dois mil anos de fé cristã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto